Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente E tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente E me chama que eu vou Com o sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Bota a sua cama A gente faz amor A gente faz amor Aquele poxa bastão da galera da Jane Vê Prime Alô Janderson Galeguinho Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia que chega lá Até fechado Meta o pé e bota ela dentro Não feche não Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Pois a sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Onde tem um Só ligar e chamar Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Pois a sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh É pra tocar Para ir, não Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Pode arrumar suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desedar, eu não tô nem aí, eu vou falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida Ai, all the time, ai, ai, all the time, ai Pode arrumar suas balas, tem o que pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa, capaz de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, eu não tô nem aí Eu vou falar, a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Ai, all the time, ai, ai, all the time, ai Um zero Eu sou da fazenda, ela é lá do barco, ei Eu na rua de terra, ela só anda de jaguar Eu curto maquejado, ela faz aula de inglês Mas quando estou com ela, isso pra de novo faz Não importa a chuva, o lugar aonde Mas quando estou contigo, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu envio o seu nome, mas o que interessa nessa vida Não é o que tenho e sim o que sou Deixa o raqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vagueiro aqui falar Do seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do quarto, ei Eu na rua de terra, ela só anda de jaguar Eu fuso vaquejado, ela faz aula de inglês Mas quando estou com ela, isso eu pra gente tudo faz Não importa a chuva ou o lugar aonde Mas quando estou contigo, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu vivo e no seu nome, o que interessa nessa vida Não é o que tenho e se o que for Deixa o vagueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vagueiro aqui falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vagueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vagueiro aqui falar Joga baixinho, joga baixinho, baixinho, baixinho Deixa o vagueiro falar Chega no fim da morena Chama ela pra dançar Aquele choque gostoso E só toda vagueiro manda o meu Brasil Chama não pegada, vai Deixa o vagueiro falar Do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vagueiro aqui falar Do seu ouvido que você quer ouvir Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana O meu baladeiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, por favor, entenda o que estou passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Chamar de um friseiro Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Outras pessoas querem me usar Oh, yeah Oh, 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 oh Agora Alô, jantos Portal musical Paredão do danadinho Música Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Paredão do vaqueiro É pra tocar no paredão Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra aí pra gente tomar Tô te esperando ali no bar Marcos sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, Letícia Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra aí pra gente tomar Tô te esperando ali no bar Marcos sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na monta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai? Vai, chama Letícia, levanta cá, Letícia, volta Volta, volta aqui, se chama, vai Letícia, Letícia, pra onde você vai? Vai, chama, chama Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia É pra tocar no parede É pra tocar no parede A gente tinha convidado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos no ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás E a gente fez amor Será pra terminar quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Será pra terminar quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Alô, Música Alô, Bahia, Gia Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, Bahia A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual você e faz voltar atrás Mente de perfume, não confio, sorriso e me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor, será pra terminar quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, será pra terminar quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido Mente de perfume, não confio, sorriso e me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Fala, Mago Jé Escuta o baladeiro Aba, checa a produção Não confunda não, viu? FOTAL MUSICAIS FOTAL MUSICAIS FOTAL MUSICAIS FOTAL MUSICAIS Quando eu passo de Raelux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gostam de cavalo, só da minha Raelux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina Sabe mais gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo no paredão As novinhas ficam loucas na pegada do baqueiro E elas piram na pegada do patrão Andaram a minha relux só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de rai-lux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo só na minha relux As novinhas quando chegam eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo no paredão As novinhas ficam loucas na pegada do baqueiro E elas piram na pegada do patrão Andaram a minha relux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Chama na pressão! Repertório novo! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E deixou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Eita cangaia da desgraça, viu meu filho Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Alô Galegu da Prime É isso aí, é nóis, eu vi Isso é só diferenciado Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Chama da pressão, vou teclar, vai! Paredão do Raqueiro Paredão do Raqueiro Paredão do Raqueiro Obrigado.